Olá, minha gente querida da paróquia Nossa Senhora do Parque, é um prazer mais uma vez dirigir-me a todos vocês. Na próxima quinta-feira, dia 11, celebramos Corpus Christi. Teremos missa aqui às 7 horas da manhã, presidida até o Padre Derville e às 19 horas presidida por mim. E nós estamos em solidariedade com a população de rua, fazendo uma campanha e contamos com a presença e ajuda de vocês. Claro que é uma presença virtual e existe todo o trabalho desenvolvido pela igreja junto à população de rua. Queríamos fazer uma campanha sobre cobertores, porém, muita gente desejaria com certeza doar alguma coisa, mas fomos orientados que no momento cobertores usados podem, de alguma forma, mesmo que nós não queramos, transmitir o coronavírus. Então, não vamos fazer esse tipo de campanha enquanto estivermos em tempo de pandemia. Mas vocês podem, e nós pedimos, nós podemos ajudar de outro modo, principalmente a pastoral da população de Uruguay, que é a cidade de São Paulo, que por meio do Padre Júlio Lancelotti tem feito um trabalho espetacular de acolhida todos os dias aqui na cidade de São Paulo. São vários agentes de pastoral, o próprio Padre Júlio aqui na paróquia próxima de nós, a paróquia São Miguel Arcanjo, na rua Taquai. O que que vocês, o que que nós podemos fazer se estamos isolados? Podemos doar alimentos de uso imediato. Então, convidamos vocês a ajudarem, a quem me ajuda, e assim todos nós ajudamos os mais pobres. Doando o que? Açúcar, leite, achocolatado, o tipo chocolate em pó, todinho, descal. Aqueles de caixinha individual, melhor ainda, porque quando forem doar para as pessoas de rua, já tem ali na caixinha, é de uso imediato, margarina ou manteiga, porque eles fazem lanche para eles, nós não vamos fazer aqui, mas lá na paróquia São Miguel, eles preparam um lanche, margarina, manteiga, pão de forma, pão de padaria, não dá para ser, porque as nossas doações precisam de alguns dias para chegarem nas mãos de quem vai utilizá-las. Então, pão de forma, bolachas, bolachas em pacotes individuais, vocês podem comprar um pacote maior, que tem os pacotinhos individuais de bolacha, porque na hora de doar para a população de rua, cada pessoa que estiver ali próxima, já doa o pacotinho fechado para quem precisa. Suco em caixinha, aquele tipo bolo Ana Maria, que é também em pacotes individuais, aquele tipo bolo que a gente compra já pronto, empacotado, qualquer tipo, vocês podem também. Máscaras descartáveis também ajudam. Não adianta que sejam máscaras que possam ser reutilizáveis, porque para o povo da rua não existe onde fazer a higiene. Então, se forem máscaras descartáveis, nós vamos apresentar também como doação desta comunidade. Além de tudo isso, álcool em gel para uso individual, tem que ser, portanto, um frasquinho individual, e sabonete. Vejam, então, se vocês quiserem ajudar, na quinta-feira, dia de Corpus Christi, estas doações, nós as colocaremos na nossa celebração, como uma dádiva, porque Jesus está presente na Eucaristia e naquele menor dos nossos irmãos, a quem nós podemos dar um copo de água fresca. Então, como Jesus está na hóstia consagrada e no pobre na rua, nós vamos celebrar na Eucaristia, aqui na missa, e vamos reverenciá-lo também nos pobres socorridos pela igreja. Participe!